E aí, galera, todo especial aí do YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui do canal Matemática Boa, passando para vocês mais um desafio aí, qual o valor que falta aqui? É uma questão aqui um pouco fácil, do 1 para chegar no 2 nós somamos mais 1, do 2 para vir para o 3 houve uma soma de 3 unidades, do 5 para chegar ao 10 nós somamos mais 5 unidades, e do 10 para chegar ao 17 nós somamos mais 7. Perceba que cada soma aqui vai aumentando dois valores, a gente começou somando 1, depois somamos 3, então 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Então o valor da próxima soma, nós vamos pegar esse 17 aqui, e vamos somar mais 9, seguindo a um crescimento aí no valor que está sendo somado. Sempre um crescimento de duas unidades. Então com certeza aí o próximo vai ser 17 mais 9, que vai dar um total aí de 26. Diga aí nos comentários, se você concorda, se não concorda conosco. A gente pede sempre para você deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, ativando todas as notificações, tem um sininho aí, você clica aí e ativa todas as notificações. Na descrição do vídeo tem um canal lá novo que nós criamos, para pessoas aí que querem passar em concurso público, um canal que só trata de questões de concurso público. Jeremias 29,11 Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para o bem-estar e não para o mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então Deus sempre tem bons planos. Às vezes a gente fica com medo de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, com medo que Ele vai fazer algo que não vai trazer um benefício para nós. Mas Deus tem planos para o bem. Às vezes nós tomamos decisões, ou nós tomamos rumo na nossa vida que vai trazer coisa ruim para a gente. E Deus tem planos bons para você. Creia nisso. Ore a Deus, peça a ajuda dEle e Ele vai te ajudar.